30 de outubro, fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. A fé em ativa oposição à razão é entusiasmo equivocado e falta de entendimento. A razão em oposição à fé demonstra uma dependência equivocada do senso comum como fundamento para a verdade. A vida de fé traz esses dois a um relacionamento apropriado. A razão e a fé são tão diferentes um do outro como a vida natural é da espiritual e como a impulsividade é da inspiração. Nada do que Jesus tenha dito é senso comum, é revelação e é completo, enquanto o senso comum fica aquém disso. Ainda assim, a fé deve ser testada e provada antes de tornar-se verdadeira em sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8, verso 28. Então, aconteça o que acontecer, o poder transformador da providência de Deus transforma a fé perfeita em realidade. A fé sempre funciona de modo pessoal, porque o propósito de Deus é ver a fé perfeita se tornar realidade em seus filhos. Para cada detalhe do senso comum na vida, há uma verdade que Deus revelou por meio da qual podemos experimentar aquilo que cremos que Deus seja em nossa experiência prática. A fé é um princípio tremendamente ativo que sempre coloca Jesus Cristo em primeiro lugar. A vida de fé diz, Senhor, Tu disseste isso, parece ser irracional, mas vou audaciosamente acelerar o passo, confiante em Tua palavra. Veja esta atitude em Mateus 6, verso 33. Transformar a fé intelectual em nossa fé pessoal é sempre uma luta, não apenas algumas vezes. Deus nos faz vivenciar certas circunstâncias particulares para educar a nossa fé, porque a natureza da fé é fazer o seu objeto muito real para nós. Até conhecermos Jesus, Deus é simplesmente um conceito e não podemos ter fé nele. Mas uma vez que ouvimos Jesus dizer, quem me vê a mim vê o Pai, João 14, verso 9, imediatamente temos algo que é verdadeiro e nossa fé é ilimitada. Fé é a pessoa integral, usufruindo de um correto relacionamento com Deus, por meio do poder do Espírito de Jesus Cristo. E aí Obrigado.